Todas as dúvidas sobre a língua portuguesa estão aqui no quadro Língua Afiada. Comente, curta, dê like e siga o canal para ficar por dentro de todo o universo da língua portuguesa. A Língua Afiada de hoje tem a honra de responder a um seguidor que vem de longe, do ultramar, de Guiné-Bissau. É o meu querido Cavaco, Cavaco Nhaga. Segundo ele, meu fã, eu já sou fã do Cavaco, Cavaco Nhaga. E ele me manda uma pergunta bem interessante. Ele quer simplesmente saber nada. Ele queria apenas me dar um abraço. E eu retribuo. Cavaco, Cavaco, continue me seguindo. Será uma honra estar ao seu lado. Ok? Felicidades para você.